Placeholder loadings dão uma prévia da UI que irá aparecer depois de algum tempo de carregamento. É mais ou menos isso que está aparecendo e grandes players usam dessa técnica para não deixar a pessoa esperando ali, estilo 1990. Eles exibem essa prévia do que irá acontecer e, depois de um conteúdo carregado, substituem pelo conteúdo que realmente deve ser servido. E é sobre Placeholder loadings que veremos nesse vídeo. Então segue aí. Mas antes, uma novidade aqui no canal. Estamos deixando aí na descrição do link o convite para o Slack do DPW. Vamos fazer esse teste aí, iniciamos um Slack para discutirmos todos os assuntos que abordamos aqui no canal, lá no blog, enfim, um ambiente para que possamos conversar e compartilhar mais conhecimentos. Se você estiver interessado, aceite o convite aí no link da descrição do vídeo, ok? Então vamos aos Placeholder loadings. Se você acompanha o canal, pode estar lembrando do vídeo sobre como fazer um layout de cards responsivo com o CSS Grid sem usar videocares. O resultado foi esse daqui. A diferença é que aqui está mais para um wireframe prototipado, se é que esse termo existe, do que para Placeholder loadings, que é diferente, como a gente vai ver. A intenção dos Placeholder loadings é preparar o terreno, vamos chamar assim. Dar uma prévia da UI antes dos conteúdos reais entrarem em cena. É possível simular qualquer tipo de conteúdo, texto, imagens, links, botões. Para o nosso exemplo, vamos fazer algo que contemple alguns desses elementos. Caso você precise de outros, basta seguir os mesmos princípios que vamos mostrar aqui. Uma dica antes de a gente começar. Não precisa exagerar nos Placeholder loadings. Se, por exemplo, o conteúdo vai ter 10 linhas de texto, basta que o Placeholder contemple duas ou três que já estão de bom tamanho. O mesmo para quantidades. Se na sua lista vai ter 10 cards, por exemplo, você pode fazer um ou dois que já está excelente. Então, vamos para a construção inicial do nosso exemplo, o nosso primeiro exemplo, que o Placeholder loadings deve corresponder o máximo possível a como será a interface final depois de carregada. Então, fazer um esforço para respeitar todos os tamanhos e proporções é importante. Em geral, é recomendado usar formas simples, como retângulos, círculos. Então, para começar, vamos criar um elemento qualquer aqui. Pode ser um Placeholder vertical. E vamos tentar mostrar aí mais ou menos, vamos fazer uma coisinha parecida com esse exemplo do LinkedIn, que é bem bonitinho e dá para exemplificar como funciona a coisa. Já prevendo aqui, ele possui dentro aqui como filhos, um elemento que vai ser cover, que teria uma imagem, e um content com o restante dos elementos do Placeholder. Como a gente falou, é recomendado usar formas simples. E tem algumas observações. Em texto, não é recomendado usar Lore em Y, porque quando for substituído pelo texto real, isso pode causar confusão. O mesmo vale para ícones. Quando é substituído, causa confusão em quem está usando. Imagens, como a gente já pôde ver aqui, são geralmente representadas com cores sólidas. Então, pode ser um quadradinho, um círculo e assim por diante. Dando continuidade aqui ao primeiro exemplo, vamos definir algumas cores, alguns tons de cinza para a gente poder usar aí no decorrer do código. Acho que variáveis CSS caem bem aqui. Você pode dar uma olhadinha no nosso vídeo em que mostramos um pouquinho sobre variáveis CSS, que são muito boas para fazer esse tipo de coisa. Então, temos aí algumas cores, alguns cinzas para a gente usar em diversos elementos aí do nosso exemplo. Vou recolher aqui, você já sabe que essas cores constam aí, e a gente vai usando à medida que for rolando esse código. Então, vamos pegar aquele placeholder vertical e só para você relembrar como é que se usa aí as variáveis CSS, a gente coloca backgroundCore, ou o valor que você queira usar aí de variável, e a diretiva var aqui, é como se fosse uma funçãozinha, a gente coloca a cor que quer. E aí, a coisa vai pegar o valor que está definido aqui na variável CSS. Bem tranquilo, economiza bastante código e tem muitas outras vantagens que, com o decorrer dos vídeos aqui no canal, você vai conhecer. Então, se você gosta desse assunto de variáveis CSS, maneiras de não repetir o código, assina o canal aí, ativa o sininho, e pode deixar a sua sugestão também nos comentários para abordarmos alguns conteúdos assim. Esse cara vai ser um display flex. Ele vai ser um flex que vai ajudar bastante aqui no que a gente vai fazer. E como ele está na vertical, sua direção, ou seja, flat direction, será column. Ele terá, obviamente, algumas dimensões. E só para ele não ficar muito colado aqui, vamos dar um margin. Uma bordinha arredondada sempre cai bem. E acho que para delinear a forma bruta do componente, do placeholder loading, já está legal. Agora, vamos pegar o cover. Lembre-se, aqui estamos utilizando o SES. Então, para fazer esse tipo de coisa, você precisa habilitar o SES no seu projeto. Ou se você estiver aqui no CodePen, é só ir nas configurações e habilitar o pré-processador SES, que é muito tranquilo de se usar. Aqui esse underline, underline, é a metodologia BEM. Não precisa se preocupar com isso agora. Se você quiser, pode dar qualquer outro nome aqui. Mas aqui, estamos trabalhando com o elemento placeholder vertical cover. Basicamente, vamos dar aqui uma corzinha para ele também. Vamos pegar o tom de cinza número 2 aqui, que a gente definiu, e também dar algumas dimensões. Quer dizer, 100 pixels de altura e a largura de todo o elemento pie. Para ficar legal, a gente precisa arredondar aqui em cima, à esquerda e à direita, para acompanhar o elemento pie. Então, vamos colocar aqui essas bordas específicas que ele precisa para ficar harmonioso aqui, para os quatro cantos ficarem com esse body radius. Aqui, o elemento content, ele vai ter algumas coisas dentro. Primeiramente, o que vai representar o avatar. Na metodologia BEM, algumas pessoas cometem o equívoco de colocar aqui content e avatar. fica duas vezes aqui, filho. Não é necessário, tá bom? Como ele é o único elemento avatar aqui dentro, não precisa seguir toda a estrutura HTML. Basta que ele seja unicamente identificável, univocamente, e a coisa funciona. É o placeholder vertical avatar. Então, aqui no CSS, a gente vem e coloca o avatar, também com uma cor de background, dimensões apropriadas, e aqui, para ficar bonitinho, um body radius 50%, para ele virar um círculo. Lembre-se, faça o mais parecido possível com a UI final. Então, nesse caso, a UI apresentaria o avatar dentro desse círculo mesmo. Aqui, para dar aquela apresentação mais elegante, fazemos com que ele tenha uma margem superior negativa, para dar essa sangria, e a esquerda e a direita, alto. Esses 10 pixels, para baixo, para não ficar muito grudado, elementos posteriores, que colocaremos aqui. E aí, está na hora da gente simular os textos. Lembre-se, não coloquem lore em Y. Então, como a gente vai usar vários desses textos, acho legal a gente criar uma espécie de utilitário aqui, que vai ficar apartado. Pode ser usado em qualquer lugar. Podemos chamar esse utilitário, namespace U, de text placeholder, por exemplo. Basicamente, ele vai ter uma corzinha e algumas dimensões, sendo com o display line block para ocupar o seu devido espaço no flow do documento. Vamos aplicá-lo agora, que você vai ver que é um carinha bem simples de se usar, encaixa perfeitamente no conceito de placeholder loadings. Vou recolher aqui, porque já fizemos a sua definição. E aqui no HTML, vamos colocar alguns dele com o detalhe de que, de maneira inline, estamos especificando a sua largura para ficar uma coisa mais variada. Aí, no caso, não queremos que fique um ao lado do outro. A depender do layout, poderia ser assim mesmo. Mas no nosso, vai ficar um em cima do outro, simulando aí algumas informações nesse cardzinho do perfil. Aqui no nosso content, primeiramente, vamos colocar um flex 1, quer dizer, ele vai ocupar todo o espaço disponível, fora o cover que está aqui, né? E também será um cara que vai ter um display flex, com flex direction column, alinhando os itens com align items, center, que aí vai ficar centralizadinho, aquele nosso utilitário, é como se fosse um texto centralizado. muito interessante e bem facinho de fazer, como você notou aí. Se quiser garantir, pode colocar um ilícito 100% para ele ocupar todo o espaço. Perceba que, com isso, já temos aqui o nosso primeiro placeholder loading. Está faltando uma coisa muito importante aqui. Mas calma, vamos fazer um segundo exemplo e depois, para ambos, vamos dar essa cereja do bolo, essa coisa que vamos mostrar daqui a pouco, que vai realmente caracterizar como um placeholder loading. E a pergunta do dia é, você tem usado placeholder loadings nos seus projetos web? E apps também, por que não? É bastante comum, principalmente, quando exigem mais carga inicial e uma resposta um pouquinho mais prolongada do que deve ser mostrado ali. Então, nos projetos que se adequam a essas características, você tem usado? aqui vamos recolher e criar um outro elemento. Vamos separá-los, quem sabe, com o tradicional HR e criar um outro elemento aqui. Dessa vez, será um placeholder horizontal. Dentro dele, um profile e um content. Aqui, dentro de profile, teremos um avatar, ou seja, um profile avatar, junto com o profile info. Esses dois sub-elementos vão compor aí o placeholder loadings. No CSS, para facilitar, vamos recolher aqui e começar a trabalhar com o placeholder horizontal. Daremos uma corzinha de fundo, um border radius e será um flex com algumas dimensões. Nada de novo, acabamos de fazer isso aqui para o vertical. O seu profile, aqui o elemento fill, vai ser um flex. Tem uma diquinha bem legal aqui ao se trabalhar com o SES que o profile avatar e o profile info também podem se valer deste excelente recurso de repetição aqui do SES. Ao alinharmos com tracinho avatar, ele vai fazer exatamente profile tracinho avatar, que é exatamente o que tem aqui. E podemos fazer o mesmo com info. Nosso avatar vai seguir exatamente a ideia de ser um círculo e a nossa info vai receber alguns daqueles text placeholder que criamos aqui no utilitário. Para eles ficarem bem compostos, vamos fazer desse cara um flex, que vai ter uma direção de coluna, ocupar o espaço que for possível com o justify content center. Atenção que, pelo fato de termos alterado os eixos aqui no flexbox, não estamos usando align items. Como o profile info já foi preparado com isso então, podemos colocar os nossos textos de placeholder. Novamente definindo larguras inline, para dar aquela ideia ali que os textos não ocupam exatamente o mesmo tamanho e visualmente fica bem legal. Agora vamos para o content. Basicamente vamos simular algum texto aqui. Colocando novamente nosso utilitário com larguras variáveis, vamos só ajustar rapidamente que ele já está quase no ponto. Chegando aqui no nosso CSS, vamos só garantir que o espaçamento esteja bem tranquilo, seja igual aqui ao que está acompanhando todo o elemento. Com isso, temos o nosso segundo placeholder loading. Aqui fizemos ambos em tons de cinza, mas se você quiser, também pode dar uma corzinha a mais. Por exemplo, se aqui fosse a simulação de um link ou um botão, nada impediria de você colocar uma corzinha ali, que tem que ser a mesma que o botão de verdade que virá, mas talvez com uma opacidade menor, um 10% ou 20%, que fica um visual bem legalzinho também. E aqui finalmente, vamos dar jus ao nome placeholder loading. E claro, você poderia usar também dessa maneira, mas não dá muita ideia de loading, né? E é isso que a gente vai fazer agora, usando um pouquinho de animações CSS. Se você ainda não viu o nosso vídeo, inclusive, recomendo que você veja aí no card que está aparecendo agora, nosso vídeo sobre introdução a animações CSS. Você pode, evidentemente, fazer qualquer tipo de animação que você quiser. Vamos colocar aqui duas bem comuns, que é uma animação de brilho e uma animação de pulso. Só que a sua imaginação aí é o limite. Faça de qualquer maneira que você queira, que passe a ideia de loading, de que está carregando para um conteúdo real chegar logo em seguida. Então, vamos começar com brilho. Acho que dá para a gente fazer aqui embaixo. Vamos definir esses keyframes aqui. Então, temos nossos keyframes. Vamos dar um nome. Vou colocar aqui espessing. Você já vai entender o porquê. Basicamente, vamos querer que ele vá para um transform e se desloque no eixo x toda a sua extensão. Ou seja, menos 100%. Calma que você já vai entender o que vai acontecer. Aqui, então, no primeiro elemento, no vertical, vamos fazer o seguinte. Criar aqui um pseudo-elemento before. Pseudo-elementos devem ter um content, nem que seja vazio, senão a gente não vai conseguir mostrar ele aqui em tela. Ele terá um display block e a sua dimensão. Com isso, perceba que ficou um pouco estranho aqui a coisa, porque ele está ocupando o lugar ali. Como a gente resolve isso? Position absolute. Aí, a gente vai colocar um background especial aqui nele, que é esse degradê de transparente para branco. Mas, perceba, ele está extrapolando aqui o próprio elemento. E é aí que vem o pulo do gato. PULO DO GATO! No seu elemento pai, ou seja, o próprio placeholder vertical, primeiramente, queremos que ele seja relativo. Dessa forma, os limites do seu filho absoluto são respeitados. E, para não extrapolar, simplesmente, overflow hidden. Agora, ele está contido no seu elemento pai. Só está faltando uma coisinha, que é definir a animação propriamente dita. Lembra do nome que demos? Spacing. Aqui, vamos definir um tempo, por exemplo, 0.6 segundos, um easing, bem legal, e isso vai acontecer infinitamente. Com isso, a animação está concluída. lembre-se de como foi definido aqui. Ele simplesmente vai fazer um translate X de todo o seu tamanho. Ou seja, vai passar ali na frente e voltar ao seu ponto inicial, fazendo isso infinitamente. O primeiro placeholder loading está totalmente pronto. Vamos para o segundo? Vou só comentar essa animação para não confundir uma com a outra. Daqui a pouquinho, a gente habilita de novo. Vamos deixar esse carinha estático e daqui a pouco a gente já volta nele. A segunda animação, podemos fazer um pulse, por exemplo. Então, aqui vamos definir uma segunda animação, um arroba keyframes, isPulsing. Ou seja, está pulsando. Esse CSS namespace, esse prefixo is, indica um estado, tudo bem? Aqui, simplesmente, a gente vai querer que ele vá para uma opacidade menor, por exemplo, 0.35. Poderia ser qualquer outra da sua escolha, mas que ajude alcançar esse efeito. Vamos recolher aqui, não precisamos mais ver o seu código e dessa vez, como estamos trabalhando com opacidade, não vamos precisar de outro elemento não. Vamos só aqui no próprio placeholder horizontal e já podemos definir a animação diretamente. Vamos colocar aí, expulsing, pode ser 0.3 segundos, um easing qualquer e infinitamente. Sabe o que ia ser legal também? Se ele ficasse alternando. Só corrigir aqui esse G que não existe, senão ele não vai funcionar. E aí sim, temos nossa animação de pulse, ou seja, ele está pulsando a 0.3 segundos para indicar aí que está acontecendo esse loading. Vamos novamente habilitar aqui também do elemento vertical e aí sim, temos as duas animações, a de pulsing e a de passing, demonstrando algumas possibilidades de placeholder loadings que você pode usar nos seus projetos web. Os placeholder loadings servem para aprimorar a experiência de quem usa aquele site ou app. Ao invés de se deparar com uma tela totalmente em branco, ele já tem ali uma prévia do que vai acontecer na interface e tem um loading acontecendo para indicar que algo está acontecendo ali. É bastante indicado o seu uso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desses e outros assuntos, comenta aí, fala pra gente, curte o link e vai dar esse feedback da gente abordar mais desse e outros assuntos correlatos aqui no canal. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!